Olá galerinha, turupão com vocês. Bem, hoje é o vídeo desta do meu brindis do McDonald's do McDonald's e eu comprei ontem, eu não fiz o review lá porque sei lá, eu tava com preguiça de ligar o celular. E isso tava super gostoso. E ele foi, no caso, 25 reais. E claro, né minha filha, é o mesmo preço de todos. Ele é assim, talvez eu assista o filme, não sei. E tem uma coisa que eu troquei, que foi o lápis que vem pra pintar. Yay! E por que que eu tô gravando com esse bichinho aqui? Porque ele é um animal. E ele é um monstro, mas não tem nada a ver, né minha filha. E... nossa. E ele tá pintado, porque... ele tá branco, só que um pouquinho com correlação. Então, ó, eu vou primeiro mostrar a caixa, como é. Ele vem nessa caixinha. Meu primo também comprou um aqui, no caso, é o Dino... 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 não. Sua Stone, que no caso é o Starktod. Só escrever Starktod. Aqui, peraí. Aí, aqui veio esse negocinho aqui, pra colar... pra colar, não. Pra colocar. Aqui, no caso é o Moção. Tá vendo? E esse outro aqui, né? Eu tava sem... sem... sabe montar, né? O nome do... do... do meu primo, que no caso é o Dino Stone, né? Que escreve Starktod que aparece. É o primeiro nome. É... Luke Bates. Luke Bates. Eu acho que é assim que se fala. Luke Bates. E o nome do meu é... Angry Dog. Me faz uma pergunta. Ele é um cachorro, um gato, hein? Hein? Hashtag, não sei. É que eu colhei esses adesivos, ó. Eu colhei esse adesivo aqui, ó. Nessa janela... Esse aqui... 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 Eu colhei. Aí aqui veio esse aqui também, né? Porque... Todos vêm um negocinho assim. É que de lá tem uma caminha. Esse aqui não é adesivo, tá, gente? É aqui atrás tem uma portinha de rato. Esse aqui... Preta aí. Meu Deus! Aí eu tava pintando as escadas, onde é que eu fui pra pizzaria. Meu Deus! Uma hashtag... Odeio pizza. É que eu colhei esses adesivos, né? Que... Na frente não tem como mais fazer nada. E... Na frente não tem como fazer nada. É que tem essa porta aqui, esses adesivos... É que tem o gato, né? Ele já deu spoiler. É que... É que do lado tem essa portinha aqui que eu colhei, que é um adesivo. E... Aqui tem um toque mesmo, né? Como eu mostrei... Um... É isso aí, o lápis. Opa! Aqui não pode dar spoiler! E... Esse lápis aqui, no caso, foi esse aqui que eu troquei. Esse aqui é do meu primo, né? Eu troquei com ele porque tem rosa. E tem rosa. E o meu outro era azul, que tinha... Que tinha... Que tinha... Que tinha... Amarelo, azul e vermelho. Esse aqui já tem rosa, azul e vermelho. Pra quem sabe, eu tô usando óculos. Né, menina? Viu super bonitinho. Agora vamos pro... O próximo... Na... Aqui é uma coisa... Sai! Tchu-tchu! Nossa! Que bonito, gente! É muito lindo, hein? Por que que eu escolhi ele? Porque ele é meu... Meu preferido! E as orelhas dele são pintadas como isso. A língua dele tá meio pintadinha. A coleira. Aqui não dá pra focar mesmo. Porque a câmera é ruim. E eu... Ih! Fechar a boca, senão entra a mosca! O do meu primo, gente. Ele segura... Não posso dar spoiler. Que... Talvez ele faça um... Não sei. Ih! Ela é super bonitinho. Né, menina? Ih! E tem como pintar com outro lápis, gente. Tem como pintar com outra coisa. E tem como pintar com outro lápis. Não precisa só ter isso aqui. Ih! Vocês querem apostar que vai vir todo mundo pra cima dele? Ah! 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 Uuuu! Nossa! Mato o gato. Nossa! Apareceu o pai! Yeah! talvez ele siga o apresentador, o apresentador parabéns meu filho, falou super certo e não liga para o ventilador que está fazendo essa zoada e aqui está verde água, não sei nem porque, eu só misturei o rosa com o amarelo e vermelho e o amarelo, não, rosa, vermelho, azul e amarelo porque o amarelo estava quando eu troquei o ápio oi, tudo bom? eu não fiz review dessa bichinha ali, acho que é o meu primeiro review e a casa morreu, tudo bem, vem todo mundo, mentira, não vem não ai que bonitinho, ai que bonito, eu odeio o gato, mas tudo bem vim, espera ai, oxe você quer ser meu companheiro? não, não não você já lançou o seu filme? misericórdia, tu quer saber tudo Jerusalém você é um animal? não, não, imagina eu não sou um animal, eu sou um monstro, dá para ser que não saiba alacamumu alacamumu movem o recalque, dá espaço ai, oxe eita vem jubileu você é tão fofo atchuuu 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 esse gato gostou de mim me faz uma pergunta você gostou de mim foi? ai Ah, o bichinho não fala não Gente, eu vou Ah, socorro Solta, meu irmão Eu não sou seu irmão, nunca sou Ah, que esse jogo eu vou dormir, não é do carro Nossa Olá, meu irmãozinho, morreu E você morreu Erros de gravações, minha mãe falando Gente, esse foi o vídeo, beijando, 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 beijando